Oi, oi minhas cheirosas, tudo bem? Como todas nós já sabemos, existem algumas receitas caseiras que ajudam e muito a fortalecer os fios e a estimular o crescimento dos cabelos, não é mesmo? Pois então, hoje nós iremos preparar um tônico que irá ajudar a deixar os seus cabelos lindos e longos. E para preparar essa receita, nós iremos precisar de uma colher de sopa da maca peruana que vocês encontram em lojas de produtos naturais. Agora é só colocar 150 ml de água fervente, tampar e esperar esfriar. Depois que estiver completamente frio, eu irei coar. E por último, eu vou acrescentar uma colher de chá do extrato glicólico de jaborandi que vocês também encontram nas lojas de produtos naturais. E quem não tiver o extrato de jaborandi, pode substituir tranquilamente pelo óleo de rícino. E vocês devem aplicar esse tônico na raiz capilar antes de lavar os cabelos. É o mesmo processo dos outros tônicos cheirosas. Aplica na raiz, faz as massagens circulares e deixa agir pelo menos por duas horas. E vale lembrar que para melhores resultados, vocês devem usar de duas a três vezes na semana. E esse tônico pode ser conservado na geladeira por até 15 dias, tá bom? E eu vou ficando por aqui e encontro vocês lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto